Música Ah, meu amigo Otulara Rezende, passa pela minha Praça da Liberdade, ora límpido, ora cáustico, dobra todas as esquinas da minha juventude, para afinal vir refugiar-se na casa onde nasci. Veja só, Fernando Sabino, bem ali na praça, uma criança vê o que o adulto não vê, tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Música Sentados em um banco, em frente a uma paisagem como esta, olhando a vida passar, é possível entender. Há uma praça dentro de todos nós, de encontros, de tranquilidade, de liberdade. A história da Praça da Liberdade começa em 1897, quando foi inaugurada. Até 1904, ela era apenas um terreno de terra batida. O tempo e a necessidade de um planejamento trouxeram paisagismo inglês. Os prédios ao redor foram construídos para abrigar a sede do poder mineiro. Em 1920, o estilo francês predominou nos jardins, que foram divididos em alamedas. A praça recebia, então, um traçado mais geométrico. É parecido com o que a gente vê hoje, né? Já dividido em alamedas, com canteiros, um traçado mais geométrico. Esse espaço seria como uma ode à república recém-proclamada. E deveria se contrapor ao ambiente de ouro preto que sempre remetia ao passado colonial. Na década de 40, ganhou o edifício Niemeyer e a biblioteca pública, projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Esta exposição no Museu Histórico Abílio Barreto mostra que a vocação da praça sempre foi a de unir pessoas. Um espaço plural, que já até abrigou a Feira Ripe de Belo Horizonte em 1969. A importância, eu acho que ela até transcende a própria cidade de Belo Horizonte. Porque ela tem o seu valor próprio, ocupado pela população ao longo dos tempos, transformado urbanisticamente. E a importância dela também é não só para a cidade, mas para o estado de Minas Gerais, porque foi centro do poder durante mais de 100 anos. Esse é um lugar que você consegue juntar com harmonia, um paisagismo já antigo, com edifícios do modernismo brasileiro, como o do Niemeyer, e esses edifícios históricos do começo da cidade, isso é a cidade mais rica, é a riqueza urbana bem clara e ali, e disponível para a população usufruir. A feira se foi, a praça se renovou, e hoje recebe a visita dos Pentevi. É casa para as roseiras, um espaço de namoro para os pombos, acolhe aos que querem fazer amizade com as rolinhas caldo de feijão. De vez em quando chega alguém, senta aqui, a gente bate um papo, e trata dos passarinhos. Todas essas riquezas foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas em 1977. Eu ainda me lembro, meu caro Hélio Pelegrino, adolescência das cores, preciosas andorinhas, na tarde, lembro, uma árvore parada. A luz da tarde verte seus ecos e mistério, vai saber, há muito de Minas a liberdade. Do prédio em estilo pós-moderno, inaugurado na década de 80, que por anos funcionou como museu de mineralogia, a Rainha da Sucata guarda o nosso estado, talvez para dizer que há muito de Minas a liberdade. Vim para cá para expressar esse momento, a minha liberdade com ela. Nós estamos aqui, o casal, aproveitando para ter um momento de liberdade, onde eu não tenho lugar nenhum mais de Belo Horizonte. As pessoas vêm para cá, para caminhar, para conversar, para respirar e para relaxar, não é? Tem árvores, a natureza, os passarinhos, todos os meus amigos. Obrigada. Obrigada. Que verdade. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto